O vinho Val dos Barris 2012 Moscatel da Adega Cooperativa de Palmela venceu a 13ª edição do concurso de vinhos da região. Para além do melhor vinho, o Val dos Barris 2012 conquistou também o título de melhor vinho branco pela Comissão Vitivinícola Regional da Península de Setúbal. O inólogo Luís Silva afirma que não estava à espera desta classificação e reforça a aposta da Adega. Estamos conscientes da qualidade dos nossos vinhos agora esperar ganhar o prémio do melhor vinho não, nunca estamos à espera. A nossa aposta é nítida, é a relação qualidade-preço e aqui está um vinho abaixo de 2 euros a ganhar o melhor vinho do concurso. Portanto, é preciso ter algum engenho para com pouco orçamento fazer um vinho com tanta qualidade. Na cerimónia realizada na Igreja de Santiago do Castelo de Palmela foram atribuídas 27 medalhas de ouro e 6 de prata. Para Henrique Soares, esta foi uma edição abençoada. A 13ª edição foi mais uma vez uma edição abençoada em que premiámos, como acabaram de assistir, um conjunto diversificado de vinhos e de empresas. Tivemos mais uma vez um número muito significativo de vinhos e de empresas a concurso. Portanto, é um concurso de facto que já tem um peso muito significativo na nossa região. Com 4 medalhas de ouro e 2 de prata, a Casa Irmelinda Freitas venceu o prémio de melhor vinho tinto da região com quinta da Mimosa 2010, enquanto que o Moscatel Roxo 2011, da quinta da Bacalhoa, foi destacado como o melhor vinho generoso. Estou muito satisfeita, para já, porque vem confirmar que estamos no caminho certo. Penso que o produto próximo será o Moscatel Roxo que ainda não temos. Está em barrica, está a estagiar, mas pensamos que em breve ele irá para o mercado. O balanço do concurso acho que é muito importante para mostrar a própria região, o peso é para todos, não é? E a própria região em si que está de parabéns. A 13ª edição do concurso de vinhos da Península de Setúbal contou com a presença de cerca de 20 produtores que enviaram a concurso 100 vinhos, dos quais apenas 33 receberam medalhas.